Banheira, banheira minha, que trazes pra mim nesse dia? Porque hoje é dia de dar banho em Pug pretinha! Pretinha e doidinha! Deixa eu prender bem essa guia. Esse olhar só o Pug consegue fazer. Eu vou molhar e começar o banho dela com o neutralizador de odores. Vou esfregar bem, porque o Pug já tem um cheirinho mais forte. Essa raça é muito carinhosa, brincalhona e divertida. O Pug é uma raça que tem expressão na cara. Então tudo que você interage ou faça com ele, você já vai perceber a expressão dele na hora. Um fato muito triste dos Pugs pretos é que por eles não obedecerem o padrão comum da raça, que é a pelagem clara e o focinho preto, eles são os últimos a serem vendidos na ninhada. E muitas vezes eles são até doados por não terem compradores para Pugs pretos. E isso é uma injustiça tão grande, porque eles são maravilindos! Vou passar um shampoo incrível com o extrato de jabuticaba. Que vai fazer realçar ainda mais essa pelagem escura dela. E dá-lhe espuma no banho! Vou finalizar com um condicionador para fechar as cutículas do pelo. E bora secar! Lembra do que eu falei sobre a expressão da cara do Pug? É exatamente isso que eu queria mostrar. Eu não sei se cachorro ri, mas essa expressão é muito satisfatória. Sim, corre lá no Instagram que eu separei três fotos maravilindas para vocês aqui do canal. Como a gente está nessa frente fria, Pug tem pelinho curto... Separei um cachecol especial para essa linda... Dúvida o perito facial analisar as expressões de um Pug... E aí por exemplo... A CIDADE NO BRAN romp.